Gente nova em casa, bom dia. Concentrar? Pode sim, mas a casa não é pequena. Ah, tudo bem, mas está uma linda manhã, não? Está sim, mas quem é o senhor? Sou seu vizinho, Eduardo Marques. Victor Lyons, muito prazer. Ela nunca fala? Nada, é uma benção. Ah, aceita o cafezinho? Obrigado. Você está aqui com sua família? Meu amigo e eu, e nossas filhas. E suas esposas? Eu me separei da minha. Oh, sinto muito. Ou não deveria? Não acabou ainda. Estamos no processo. Ela quer o divórcio só em junho. Ela é muito sentimental.